Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Também. Isso. Fazer o gol, fazer o gol. Deu a cora. Isso. Isso. Cadê o Bruno? Talvez seja isso. Interessante. Vocês já sabiam disso? Já olhou para ele e pensou, o que passa na cabeça dele? Talvez isso. Isso. Meu Deus. Eu vou morrer. Ele é muito burro. Talvez isso. Pokémon. Temos que pegar, eu sei. Pegarmos, eu tentarei. Pokémon. Vai ser grande, a emoção. Pokémon. Temos que pegar, Pokémon.